Concorrida! A CIDADE NO BRASIL Eu não sei se não que a gente vive, vivemos no mundo. Não me pude ser um mundo, vai ficar, só tudo bem. Não me pude ser um mundo, não me pude ser um mundo, se não é só tudo bem. Agora eu, baby, vai, vou terminar já porque eu fui. Agora eu quero cantar, quero dirigir, quero gostar. Agora eu quero cantar, quero dirigir, quero gostar. Não me pude ser um mundo, não me pude ser um mundo. Não me pude ser um mundo, não me pude ser um mundo. Não me pude ser um mundo, não me pude ser um mundo. Amém. 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 Amém.